Estamos juntos novamente! É a Copa Internacional dos Campeões MetLife, o estádio em New Jersey, nos Estados Unidos Com uma cerimônia para a entrada em campo De Real e Atlético de Madrid, é o Derby Grande clássico espanhol pra gente acompanhar E a imagem resgatada pra você Da chegada das delegações Passagem aí do Benzema, o primeiro a entrar Tá aí, a bola rolando, começa! Real e Atlético! Já dá o tapa ali o Diego Costa Aí a chance acelerou, bateu! É gol! Do Atlético! Vai pra cima! 50 segundos e abre o placar! Diego Costa! Saiu batendo firme lá pela direita Um ataque rápido Já acelerou mais uma vez Morata Tentou na linha de fundo Diego Costa Tome lançamento mais uma vez A condição é legal Pintou pra fazer! Esticou demais! Frente a frente ali o Porto A conseguiu afastar Vinícius Toca com o Marcelo Encostou ali o isco Preferiu Esperou pela passagem O toque Bom passe, bom passe, bom passe Pintou! O desvio aconteceu! Era devolução pro Vinícius Júnior Primeiro corte ali do Sérgio Ramos A bola voltou pro cruzamento Olha o gol! Gol do Atlético! Gol do Atlético! João Vélez! Português! Bota lá dentro o Português! Oito minutos Dois a zero Atlético! Vai como uma máquina Morata João Félix Diego Costa Ele bateu! Passa perigosa! Enfiou o pé O Português Isso mostra confiança Fez o passe No pé Olha o tiro pro gol Sobrou na direita Cortou Marcelo não Tocou Chega aí o Atlético A passagem do Lema Foi falta ou não? Passagem do Lema Ele tocou Se apresentou E ficou olhando pro árbitro Reclamação ali Do Diego Costa A bola recuperada Correia Tá lá! Gol do Atlético! De novo! Dezenove minutos Três a zero Vinícius Júnior Vira a ponta Bola pra ele O Driozola passou Cruzamento Sobrou Tira dali O jogo tá parado Sentiu O goleiro Oblak Dividida do Oblak Ali dentro da área Fica no chão De novo Saúl Olha aí o João Fert Girou! Falta! É rápido o Português No giro de corpo Ia passando por dois marcadores Dá uma pressionada ali O Sérgio Ramos Capitão Mas olha aí Tony Kroos de um lado Sérgio Ramos do outro Ele vai virar Vai pro jogo E o Vítio tá fora Olha eu tô aqui na área Mais um Tá lá! Gol! Do Atlético de Madrid Diego Costa 27 minutos da saída de bola Diego Costa recebe Toca a bola A equipe do Atlético Falta! Isco vem o primeiro amarelo Aí Simon ou não? Vem O árbitro próximo da jogada O Isco acerta o adversário Ele também tá certo O árbitro experiente da FIFA Não pode deixar o jogo 4 a 0 Daqui a pouco começa Você viu ali o Porto Aço Dois grandes goleiros Koki levantou essa bola Sérgio Ramos Toca pra trás A bola bate na rede ali fora Escanteio Lemar Levantou Espalma Cortou Ótima defesa Que bola Ajuda na marcação O Modric Cruzamento Benzema empurrou Sobrou Não tá valendo Falta no Benzema Nas costas do Trippier Muita pressa o Real Madrid Mas tem muita pressa Benzema Vai Vinícius Bate daí A bola passa do lado esquerdo Levanta a cabeça Esperou Vinícius Na trave Bate na trave Não entra E aí vai tentando Renan Lodi Que passe João Félix Dominou Vai tentar Cortou Ele é bom Diego Costa No chão O árbitro Acompanha Pênalti Pênalti Marcou o árbitro Ele parou Até esperou um pouquinho O Simão vai me contar Já já Por que Esperou um pouquinho Atento Abaixou Curvou os joelhos No primeiro tempo Autorizado Diego Mateu Gol Do Atlético Diego Costa Vem pra cobrança Tá lá Cruzamento Benzema Passou por ele Modric Bateu Pegou O goleiro Oblak A cobrança João Félix Dominou Olha o passe Pitou Mais um Golaço Gol 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 Laço Diego Costa E João Félix Que passe Sensacional Como aparece o futebol Do garoto Azar Tentou por baixo Marcelo Mandou ali uma bicicleta Mas a bola foi pra fora Ele ficou preso na marcação Não teve espaço suficiente Pra projetar o corpo E finalizar de bicicleta Sai meio de lado Olha ali Bola escapa um pouquinho Ajeitou Tem liberdade Cruzou Ela não chega até o Benzema Mais uma bicicleta agora do Sérgio Ramos E a bola pra fora Olha aqui Passe Olha o português João Félix Lá vai o João Lá vai o João Falta nele Não Modric Abertura lá pela direita Pelo alto Benzema E a bola pra fora Pode ser a 23 Olha aí a bola pra área Mais uma vez Gol Do Real Madrid Nacho Fernandes Bota lá dentro Primeiro gol Do Real Madrid Ih rapaz Olha o Diego Costa Olha o Diego Costa O que fez Vai pra cima do Carvajal Acabei de falar que o clima esquentou Agora tudo tranquilo Mas foi uma troca de pancada E pra cima do Carvajal O Diego Costa Foi pra cima do Carvajal Zidane também por ali O árbitro encosta Exatamente Uma medida mais drástica Bota os dois pro chuveiro O Silvan É o Atlético No ataque mais uma vez Pra bater pro gol O do Atlético Vitolo Recebe Arranca forte E bota lá dentro Até onde vai Cruzamento É feito Bale Chega ali na pequenária O Bale O Oblak Não saiu E a bola pra fora Munhoz Cruzou Vai fazer Pegou Navarra Esse foi o gol mais feito Que o Atlético não concluiu Gol escandal E aí chegando mais uma vez O Atlético Passa e saiu E a bola por cima do gol A chance pro oitavo gol do Atlético O Nath O Fernandes Cortou Levou Mais um corte Pênalti Peraí Simão Já vai cobrar Já vai cobrar Bezema Gol Do Real Madrid Diminui Foi pênalti Simão Pênalti Bem marcado Olha onde está O árbitro Bem posicionado Atropelando aos 45 segundos Olha o tiro pro gol Esse Aí do Real Pelo alto E o gol Gol Do Real Madrid